As 189 casas da CDHU aqui em Casa Branca, nesta terça-feira, são entregues 36. Muitos casabranquenses realizam hoje o tão esperado sonho da casa própria. Instalado no Parque São Paulo, o conjunto habitacional que leva o nome de Antônio Geraldo Romano será entregue com infraestrutura completa. A casa possui 48 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. O imóvel já é entregue com redes de água e esgoto, drenagem, rede elétrica, iluminação pública, pavimentação, piso, pias, laje e até placa solar. É uma verdadeira combinação de qualidade e felicidade. Não tem palavra, é um sonho desde muito tempo, pagando aluguel já faz 12 anos já. Isso aqui é o sonho de todo mundo, de várias pessoas que estão aqui. Vida nova, agora sem pagar aluguel, pagando uma coisa que é nossa, como se diz. Agora é felicidade, né? Presente de Natal nosso agora. Uma alegria hoje aqui em Casa Branca poder participar da história de vida de cada uma dessas pessoas. Buscando hoje aqui uma parceria com a prefeitura, representando o governador Rodrigo, participando da história de vida dessas famílias. Muito emprego também é gerado, riqueza traz para as cidades. Então são vários fatores importantes que a gente acaba fazendo na entrega de um conjunto habitacional. É uma boa parcela da nossa cidade, de moradores que realizam o seu sonho da casa própria. Eu acredito que a casa própria é um avanço muito grande no orçamento das famílias, principalmente daqueles que lutam com mais dificuldade, são assalariados. Essas pessoas precisam ter uma casa que, ao invés de pagar o aluguel, que muitas vezes foge até do orçamento, vai pagar uma casa própria, uma casa que é sua para o resto da vida, e com uma parcela módica que cabe dentro do orçamento. Essa foi uma preocupação do governador Rodrigo Garcia, do CDHU, de colocar a prestação bem dentro da possibilidade orçamentária das famílias. Então é uma grande conquista, pessoas que realizam o seu sonho. Casa Branca se sente muito feliz e eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos ao CDHU, ao presidente Silvio, ao secretário Flávio Amar e ao governador Rodrigo Garcia. Que sem eles, junto conosco nessa luta aí, nós não teríamos a realização desse sonho de tantas pessoas. Legenda Adriana Zanotto